Música Curiosa pra amar, fui chegando no forro Sobe gente empareada, parecendo até o nó Todo mundo coladinho no escuro do salão Não ficaram perdidos sem querer sair Mas das meninas, dos rapazes, dos guiais E das velhas de cadeiras, por que que eu já posso mais? Tobe shot, muito shot, um cheirinho no candote Tobe shot, muito shot, tô querendo reprovar Mãe falou que eu tenho que dar Pai falou, é previsão Pai falou, não vá na dança Pai falou, não vá na dança Pai falou, não vá na dança Pai falou, invadir Pai falou, o tec é bom Mãe falou, isso é pecado Pai falou, o tec é bom Mãe, que dói, isso vicia Esse vício, o som das dores Pai falou, de nós, cheia o céu É um doce do amor Ai, mãe, é com vontade de gritar Ai, mãe, é com vontade de dançar Agarradinha nesse meio que não me borra Ainda tá na parede que eu quero me encapar Imagina que eu cheguei ao céu A igreja que eu vou gostar Carolina 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 Curioca grana Foi chegando no forró Foi de jeito empalhada Falecendo até o nó Todo mundo coladinho No escuro do salão Não fica do vidinho Sem querer sair, mas não Das meninas, ai, ui Dos rapazes, ui, ai E das velhas, ui, ai Deus, por que eu já não posso mais? O que só que o que o strot Um cheirinho no cancote Tome shot, muito shot O teu querido é provado Mãe, por favor, tem cuidado Pai, por favor, faça isso não Pai, por favor, não fala não Pai, por favor, é Pai, por favor, muito legal Pai, por favor, isso é que é bom Pai, por favor, isso é pecado Pai, por favor, ai Mãe, por favor, isso é여 Este vício só dá dor Pai, por favor, isso é Chega ao céu É o gosto do amor Ai, mãe, eu tenho vontade de gritar Ai, mãe, eu tenho vontade de se casar Agarradinha nesse tempo eu tô em bola E não tô na bola e tá querendo me acabar Imagina como eu acho que era o céu E mesmo é que eu vou gostar Ai, tô sentindo dor Carolina 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 Eu vou, eu vou, eu vou Carolina 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 Música Música